Pessoal gostaria de fazer uma pergunta para vocês o valor de 230 reais ajudaria vocês coloca aí nos comentários a sua resposta se o valor de 230 reais hoje seria bom ou não para você tá certo coloca aí nos comentários que eu já vou explicar sobre este valor antes eu só quero convidar quem for novo aqui no canal quem está me assistindo pela primeira vez seja muito bem-vindo e se inscreva basta você clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho inscrever-se clicou pronto você já estará inscrito neste canal e não vai mais perder nenhum conteúdo e também convido todos vocês a me seguir lá no Instagram aprenda mais consignado todo dia tem informação importante para vocês através do Instagram então vamos lá pessoal vamos falar então eu perguntei a vocês o valor de 230 reais hoje ajudaria vocês ou não já coloca a resposta aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês eu vou explicar em detalhes para vocês o que seria esse valor de 230 reais quem teria direito como faz para ter esse direito enfim vou trazer todos os detalhes para vocês por isso que é importante você me acompanhar diariamente é importante você ficar ligadinho aqui no canal para não perder nenhuma informação tá certo vamos lá então pessoal bom nos últimos tempos nós temos muitas informações novas não é verdade o governo anunciou recentemente que gostaria de aumentar o valor do salário mínimo de 1.302 reais para 1.320 reais agora em primeiro de maio certo essa foi uma afirmação por parte do governo foi um anúncio feito feito pelo governo diante dessa informação o que poderá acontecer bom se aumentar realmente o salário nós é tivermos o aumento de 1.302 para 1.320 consequentemente vai acontecer o que abrir uma nova margem de empréstimo empréstimo consignado certo e com essa nova margem de empréstimo consignado vocês conseguiriam o valor aproximado nos dias de hoje de 230 reais tá certo mas eu preciso deixar claro aqui para vocês isso só vai acontecer caso realmente o salário mínimo passe para 1.320 lembrando que até o presente momento ainda não foi publicado nada em diário oficial tá certo foi somente feito um anúncio por parte do governo presidente da república também anunciou que gostaria que o salário mínimo fosse para 1.320 em primeiro de maio certo então diante dessa informação publicada pelo governo ano nós temos o que a previsão de aumento de margem e tendo esse aumento de margem que seria aí mais ou menos uns 6 reais de parcela tá daria o valor liberado de aproximadamente 230 reais uma situação que eu preciso também frisar aqui para vocês que seria somente para as pessoas que recebem um salário mínimo então todos que recebem um salário mínimo teria o direito a essa nova margem tá certo ficou claro pessoal vocês entenderam como vai funcionar a uma outra informação lembrando que não é automático tá pessoal teria que fazer fazer a solicitação e muitos já estão me perguntando posso fazer a solicitação agora não pessoal ainda não podemos fazer a solicitação os bancos ainda não liberaram tá certo porque porque foi somente um anúncio feito por parte do governo não tem nada ainda poderia para solicitar o nome do trabalho permite que o salário mínimo né não tem nada a solicitar pela solicitação de atualização do salário nenhum coworker implica oficial então por enquanto não dá para solicitar essa nova margem pelo menos você já tem a informação que nós temos até o presente momento é isso a informação de que o salário pode passar para 1.320 e se isso acontecer você terá uma margem então de aproximadamente R$6 que libera R$230 tá certo ficou mais claro agora maravilha. Então, compartilha esse vídeo pra que mais pessoas fiquem sabendo, tá bom? Vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!